Estampa o gás, mas eu não posso tocar no roxo, gente. Sim, foi isso que vocês sofreram mesmo. Estampa o gás, mas eu não posso tocar no roxo. Bora jogar. Caraca, carregou rápido, hein? Ok, tomara que não venha nenhum mapa roxo, né, gente? Tomara que não venha. Acho que isso... Ah, não. Caraca, velho, eu tenho muito roxo aqui, mano. Caraca, eu tenho que tomar muito cuidado. O que que é isso? Corre. Opa. Meu Deus. Calma, calma, calma. Corre. Meu Deus. Ah, não. Corre. Corre. Isso aqui é tudo roxo, mano. Corre, 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 corre. Corre. Pera, pera. Caraca. Ok, eu consegui. É... O que que o Mímico tá fazendo? Gente, aquele... Ali, tá com... Aquele carinha ali, óculos, que passou agora. Não sei se... Não sei se vocês viram. Ele tá com a roupa rosa, então eu não posso me preocupar, porque teve uma que eu me dei muito, muito, mas muito mal. Caraca, coitado do Mímico, cara. Coitado. Eu acho que... Deu ruim. O Mímico só apanhou. Aqui eu vou atrás, ó. Aqui eu vou atrás, ó. Tomara que não venha nenhum mapa roxo, né, gente? Ah, não. Ah, mano. Não, 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 não. Ah, cara. Eu realmentei muito, 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 muito mal nessa. Meu Deus. Pera, pera, corre. Não, 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 não. Não, não. Ah, meu Deus. Meu Deus. O que que é isso? Os tampocais não me amam. Os tampocais não me amam. É sério. Cuidado. Cuidado com essa porra de polixe. Opa. Ah, não. Não acredito. Gente, eu toquei ou não. Eu toquei. Eu acho que... Que sei lá. Eu não sei se eu toquei ou não. Caraca. Agora eu toquei. Ainda fui eliminado. Adios. Até mais. E aí, gente. Amém.